O trabalho na rede de bibliotecas escolares tem sido uma permanente descoberta, um permanente desafio. Há 20 anos, quando se falou em construir bibliotecas escolares, eu já tinha uma biblioteca na minha escola, mas qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, não tem nada a ver. Havia bibliotecas, eram espaços fechados, eram arrecadações de livros e sem qualquer vida dentro. Atualmente há muita vida nas bibliotecas. E que vida é esta? É uma vida que passa pelas pessoas que lá trabalham, mas essencialmente pelas pessoas que a visitam, que são alunos, as bibliotecas estão cheias de atividade, cheias de projeto, cheias de desafios. Eu arrisco-me a dizer que é o único espaço da escola onde os miúdos podem abraçar desafios, inovar, ter acesso a novas oportunidades.